Eu me chamo Aécio Pereira Chagas. Eu nasci em Presidente Prudente, em 9 de junho de 1940. Meu pai foi a primeira pessoa da família a ter uma profissão letrada. Ele era contador, tinha um escritório na rua principal da cidade, nós a gente morava no fundo e meu pai sempre gostou de livros, era uma pessoa muito ilustrada. E ao lado da nossa casa havia uma farmácia e eu sempre ficava fascinado com os laboratórios da farmácia, aquela vidraria, todas aquelas coisas. Eu cresci praticamente no meio da cidade, cidade do interior naquela época, pequena e muito progressista. Era a época de colonização do norte do Paraná. Eu me lembro que quando eu era criança eu gostava de ganhar livros de presente. Bom, desde criança, não lembro precisamente a data, eu comecei a me interessar por química, por ciência de uma maneira geral. Meu pai recebia muitas publicações, revistas e coisas desse tipo. Tinha muita coisa de laboratório, aparecia muitas figuras de instalações científicas. Isso era decorrente da Segunda Guerra. Os Estados Unidos com sua energia atômica, aquilo tudo fascinava a gente que saia da imprensa. Ficava fascinado com aquilo. Eu e mais alguns amigos. Então meu pai viu que o estudante me interessava por química e pagou para fazer um curso por correspondência de química industrial. Aqui eu já me aprendi muita coisa de química assim, coisa mais séria, em vez de ser de pura divulgação. Quando eu comecei a fazer o científico, tinha um professor de química muito marcante. tinha a fama de ser muito duro, mas eu nunca tive problema com ele. Eu já sabia muita coisa que ele ensinava no primeiro ano. Tinha um laboratório, inclusive um colégio, um clube de química que esse professor tinha montado. Então foi a gente fazer algumas experiências, mas muito simples, muito rudimentares ainda. Mas aquilo foi o suficiente para fascinar a gente. No ginásio, eu comecei a tomar contato com os livros de ciência da época, bastante arcaicos, por sinal. Mas era o que a gente já via. Eu tinha uns amigos também que compartilhavam esses gostos. E o sonho da gente era ser cientista. Como ser cientista? O que precisa fazer? Então eu achava que para ser cientista eu precisava fazer isso da engenharia. Quando eu terminei o ginásio, eu quis fazer o científico justamente visando isso. Meu pai vai fazer o curso normal, vai ser professor, que é uma boa profissão. Eu não queria ser professor de jeito nenhum. Então você faz os dois cursos. Então fazer o curso normal do dia de manhã e o científico à noite. e assim eu fiz os três anos. Quando eu terminei o científico, meu pai estava em boa situação financeira e conseguiu com que eu fosse para São Paulo estudar. Cheguei em São Paulo em 1958. Morar numa pensão que era cheia de colegas da minha cidade. E ali fiz o cursinho durante um ano. Fiz o vestibular. E nessa altura já não estava melhor orientado, conhecia melhor as coisas. Fui fazer o curso de Química na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Os professores do curso de Química me consideraram não fazer engenharia. Faço o curso de filosofia que é muito mais do lado científico do que os cursos da Politécnica. Bom, então fui para lá. No começo dos primeiros anos eu passei muita dificuldade de adaptação na cidade grande. Era uma escola germânica. A gente não estava acostumado àquela disciplina rígida. Não foi fácil fazer o curso, mas consegui terminar em 64. No ano fatídico de 64. Nossa festa de formatura foi um ato contra o governo então. O nosso poranívo foi o professor Florestan Fernandes. E o meu homenageado foi o professor Mário Schember. Foi muito difícil para mim, pessoalmente falando. Primeiro teve toda essa conturbação política. A gente, como estudante, era muito participativo nessas atividades que antecederam o golpe de 64. Era a luta pelas reformas de base. Então, na faculdade havia gente de todo tipo. Todas as ascendências políticas. E eu fiquei um pouco meio... Meio constrangido. Eu me apaguei um pouco por defesa própria. Teve outros colegas que sofreram ameaças. E tudo mais. Esse ano também meu pai faleceu. Isso foi bastante difícil para mim também. Eu sou filho único. Então, eu tinha que tomar conta não só de mim, tomar conta da minha mãe também. Olha, eu não me recordo muito bem dessas coisas dessa época. Parece que apaga da memória. Bom, terminei a graduação. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na indústria. Meu pai tinha falecido também nesse ano. Eu estava com um pouco de dificuldade financeira. Eu fui trabalhar na indústria que pagava mais. Fiquei numa firma durante quatro meses. Pedi as contas porque não aguentava o tédio. Não fazia nada. Era uma grande multinacional. Que só tinha muito farol, muito... Mas trabalho mesmo era pouco. Bom, eu fui fazer então pós-graduação. Uma bolsa da FAPESP. Que era quase metade do salário que eu tinha na fábrica. Mesmo assim, fui fazer. Depois de um ano ou dois que eu estava fazendo pós-graduação, eu já me casei. Um ano ou dois de pós-graduação ainda. Depois de ter casado um ano ou dois, mais ou menos, eu vim para Campinas contratado pela Unicamp. Em 72, eu defendi minha tese de doutorado. Já aqui como professor da Unicamp. Hoje eu estava fazendo pós-graduação na USP. Já era lá na cidade universitária. O curso de graduação eu fiz lá na Miraglete. Então eu estava lá na cidade universitária já. Então o Instituto de Química da Unicamp estava se formando naquela época. Os institutos básicos da Unicamp estavam começando naquela época. E o professor Ezeferino contratando professores. Quem dirigiu então o Instituto de Química na época foi o professor Giuseppe Chilento. Um cientista de grande... de grande gabarito. Uma pessoa muito... muito de prestígio. Meio científico. Aqui no Brasil e no exterior também. Então ele convidou para fazer a aula de Físico Química o professor Renato Cecchini, que era professor da USP. Os professores daqui eram quase todos professores da USP que vinham aqui para trabalhar aqui dois anos. Acumulando cargo. Por causa da precariedade ainda da Unicamp. O governo do estado permitia isso. Então ele era aluno do professor... Eu tinha aceito aluno do professor Renato Cecchini e ele queria alguém que eu ajudasse nas aulas de Físico Química. E me chamou. No primeiro instante eu não aceitei porque eu queria ver se seria contratado em São Paulo mesmo. Aí ele veio que não tinha jeito. Não saia vaga lá. Ele também não achava ninguém para colocar no lugar. Então está em pé ainda o convite, professor? Ah, tá. Vamos lá. Então eu vinha dar aula aqui uma vez por semana. Uma tarde. Uma manhã conforme o semestre. Que não tinha nem lugar para a gente... Uma mesa para a gente escrever. O Instituto de Química funcionava lá na cidade. E ali a gente foi os primeiros anos. O corpo docente era formado de quase todos os professores da USP. Só tinha um ou dois professores que eram em tempo integral aqui. Um deles era o professor Jorge Campila. Outro era o professor Walter Martins, que chegou no mesmo ano que eu. Ele era paraplégico, inclusive. Ele era um dos poucos que morava aqui em Campinas. Inclusive, os outros moravam todos em São Paulo. Bom, e assim foi ainda. O Instituto de Química foi aos poucos então sendo construído. Em 70 eu mudei para cá. Em 72 eu defendi meu doutorado. Nesse ano também o Instituto de Química mudou a cidade da cidade para aqui para a cidade universitária. Funcionava onde aqui é hoje a... Ali perto da reitoria, aqui os barracões de concreto ao lado da reitoria. Funcionava física, química e matemática. Em 73, 72, 73, mudamos aqui para o prédio atual. Enquanto isso, eu sempre fui contratado gente nova, o docentro foi expandindo. Metade desse pessoal era tudo pós-graduando da USP. Veio contratado professores do exterior também para o Sr. Chilento. Contratou vários professores do exterior. Havia sobra de mão de obra na Europa e nos Estados Unidos naquela época. Então foi sendo contratado gente. Foi crescendo. O Instituto foi se desenvolvendo. Depois que o Jair Fanapelo faleceu, em 76, o Sr. Chilento me chamou para ficar como diretor associado. Porque eu tinha jeito para administração. Isso entre aspas. Então, aí eu tive mais contato com o professor Zé Ferino. Era um diálogo bastante profissional, bastante formal. Se bem que ele não era uma pessoa muito aberta, mas a gente se colocava assim com respeito com ele, sabe? Uma certa distância formal dele. Apesar dele fazer sempre atitudes para quebrar esse gelo, né? Mas a gente é que se põe nessa situação. Afinal de contas, ele é uma pessoa muito... uma celebridade nacional. Fiquei como diretor associado dois anos, até que o Zé Ferino saiu. Terminou o mandato dele e fui eleito como diretor professor Plínio. Aí, foi nessa época que coincidiu, eu fui eleito também pelos professores da química como diretor. O Sr. Chilento terminou o prazo dele, ele voltou para São Paulo. Ele vinha aqui uma vez por semana só. Os outros dias da semana a gente tinha que resolver os problemas. Os problemas mais complicados a gente resolvia quando vinha aqui. O instituto era organizado de tal forma que os recursos não eram muitos. Então, o pessoal compartilhava muito os laboratórios, muitos recursos, reagentes, instrumentos, vidraria. Havia uma cooperação muito grande naquele tempo. A gente chamava aquilo de acordo de cavalheiros. E a gente começou a receber alunos de pós-graduação de outras universidades do Brasil. E tudo isso formou um caldeirão, um caldeirão profissional aqui. Isso talvez tenha influenciado muitos outros laboratórios e muitas outras instituições aqui do Brasil. O curso de química aqui da UICAMP, ele seguia os modos da USP. A gente criticava muito esse molde da USP, era muito duro, muito fechado. Mas, no fim, a gente acabava reproduzindo ele. Queria destacar duas coisas que eu fiz, que aconteceram comigo durante a minha gestão como diretor. Foi a introdução das atribuições tecnológicas no curso de química e a separação do vestibular. O curso de química é uma carreira única. A profissão de química é uma profissão regulamentada. E ela tem certas particularidades, que é de formação do pessoal. Sempre o curso de química é um curso caro, por causa do laboratório. E, naquela época, os estudantes só se formavam... A profissão de química tem três níveis. O químico chamado bacharel, o químico industrial ou com atribuições tecnológicas e o engenheiro químico. Cada um tem sua área própria. E a área do bacharelado é uma área muito restrita. Quer dizer, em termos legais. Porque, na prática, o bacharelado, conforme a escola que ele faz, ele faz qualquer coisa de química. Então... Então, os alunos aqui da química só tinham bacharelado. A licenciatura corria por fora. Então, com muito custo, eu consegui a ajuda do professor Tozello, que era diretor da engenharia de alimentos. Que tinha alguns professores que tinham formação de química industrial. Então, consegui montar aqui algumas disciplinas de atribuições tecnológicas. Isso trouxe os alunos de volta até. Teve uma turma que se formou, tinha mais alunos do que entrou. E alunos que voltaram para fazer atribuições tecnológicas. Outro problema que a gente tinha era que a química fazia parte do bolo, chamado bolo das ciências exatas. Então, os alunos entraram, passavam no vestibular e queriam já fazer um determinado curso. Todo mundo queria fazer engenharia elétrica naquela época. Ninguém queria fazer química, mas tinha uma população e muitos alunos interessados na química. Que eram os alunos oriundos dos colégios técnicos aqui da Unicamp. O conselheiro Antônio Prado. Então, a gente colocou a química numa carreira separada. O curso preenchia todas as vagas aí por diante. Com alunos interessados já motivados na química. Isso ajudou bastante a formação do profissional daqui, que saiu daqui da Unicamp. Ele já saia com mais base do que se fosse direto do colégio. Pelo menos o interesse dele já era muito mais voltado. Muito mais bem direcionado. Porque ele sabia o que era química já. Outra coisa que eu gostei de fazer aqui na universidade foi trabalhar na editora da Unicamp. O conselho dela. A Unicamp não tinha editora. A administração geral, desde quando, editava algum livro por conta e coedição com alguma editora. Aí, quando foi criada a Funcamp, foi criado dentro dela um corpo de uma editora. Eu fiz parte desse conselho, isso também. Depois, mais tarde, foi criado um independente editora da Unicamp. Eu fiz parte do conselho dela há um bom tempo. Uma função muito gratificante. Talvez pelo fundo eu gostaria de livros. Mas foi um trabalho muito importante que a universidade fez. E tem ainda aquela editora. Eu dei uma boa contribuição. Foi no desenvolvimento de uma disciplina nova aqui no Brasil. História da ciência. História da química, principalmente. Foi fundada aqui numa certa época, pelo professor Simão Matias, que era professor da... Que era diretor do Instituto de Química da USP. A Sociedade Brasileira de História da Ciência. Parece que acabou se diluindo. Mas ela foi muito marcante para desenvolver esse interesse. Dentro da Sociedade Brasileira de Química, criou-se um setor de história da química. Isso deu um impulso muito grande ao interesse da história aqui no Brasil. Olha, muita coisa eu teria a dizer. Muita coisa mesmo. Eu passei a vida praticamente aqui dentro. Como professor, como cientista, como administrador. Muitas coisas aconteceram também fora aqui do Instituto, mas o Instituto sempre esteve presente. Uma das coisas foi a Fundação da Sociedade Brasileira de Química. Em 68, se não me engano. Foi na época fervente aqui da política. Foi fundada a Sociedade Brasileira de Química para congregar os químicos da época. E essa sociedade tinha um colega muito dinâmico. que fundou uma revista chamada Química Nova, que existe até hoje. Nós participamos muito dessa revista também. Como editor associado. Na última certa época, ela esteve até aqui em Campinas. A sede dela. Essa revista foi muito importante para marcar uma posição na química aqui no Brasil. Como disciplina científica. que a Unicam passou vários momentos difíceis, inclusive na época da intervenção. Mas é outra história. Eu acho difícil falar disso aí, porque foi... Um dos diretores foram caçados. Tiveram o mandato caçado. Era o diretor da Química nessa época. E o meu mandato foi caçado. Toda essa história aí está bem contada pelo livro do Eustáquio Gomes, que é a biografia do Zeferino. Ele conta uma parte só da história. A história é quase que um infinito, né? Ele conta uma parte só. Isso daí foi muito marcante aqui dentro da universidade. E acelerou um processo de institucionalização. Com uma autodefesa, inclusive. Porque ela ficou escancarada. Então o governo do estado podia fazer o que quisesse aqui. E aí quase que fez. Aí depois houve a necessidade de se institucionalizar justamente para construir um muro em volta. Para evitar a entrada de lobos. Foi, vamos dizer, teve seu lado ruim. Teve seu lado bom. O lado bom foi a união daqui da universidade. Todo mundo se uniu para se defender da intervenção. Os alunos não entraram em greve. Nem os professores. Os funcionários fizeram greve. Naquele período de intervenção. Uma coisa admirável. Eu lembro que os alunos lavavam o banheiro. Mantinha a universidade limpa, porque os funcionários estavam em outras atividades. Os alunos faziam de toda a faxina. Sem quem fosse por iniciativa própria. O pessoal se uniu. Como eu nunca vi antes. Como eu tinha vindo antes. Esse é o lado bom da unidade. Esse foi o lado bom da intervenção. O lado ruim. Nem preciso dizer. Foi se institucionalizando a universidade. Ficando mais burocrática. Mas, mesmo assim, ela guarda mais ainda. Ou... Alguma coisa dentro do seu âmago. Daqueles velhos tempos. É impossível negar isso. Mas, eu quero agradecer o convite que me foi feito. Para dar essa entrevista aqui na rádio e televisão da Unicamp. Isso me orgulha muito. Se não se esqueceram de mim. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.